Olá pessoal eu sou a Cláudia bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje é uma segunda-feira e como a gente está morando aqui em Orlando segunda-feira é dia de parque né que é o dia que a gente acha que tá mais vazio e viemos conhecer outro parque da Disney que é o Animal Kindle e não conheço primeira vez por aqui acabamos de parar o carro no estacionamento a gente tem o passe anual então no passe anual o estacionamento é gratuito isso é muito bom porque custa 25 dólares né estacionamento então é bom que dá para vir assim sempre que quiser não tem problema já que não gasta com estacionamento tem uns passarinhos gritando aqui embaixo dos carros anos acho que eles ficam catando tudo que sobra de de migalha do pessoal que vai chegando por aqui e estamos chegando lá agora a gente para no estacionamento a primeira etapa agora é pegar um trenzinho é pegar um trenzinho que vai até a entrada do parque do estacionamento até a entrada do parque rapidinho já entramos aqui no parque acabamos de entrar olha as catracas e aqui é mais até uns bichinhos de verdade aqui gente ó tipo um zoológicozinho ó aqui tem uns patinhos e eu não tenho ideia de como que é esse parque aqui tá de trem do outro mas vamos passear por aí né e essa entrada aqui ela é bem diferente parece mais que você tá num zoológico tem bastante vegetação ó é gostoso que faz umas sombras e tem essas lugarzinho com os animais ó os patinhos aqui tomando banho olha esse gancinho aqui que bonitão bem pertinho aqui da gente um laguinho cheio de peixe é só um e aí o 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 e e agora chegamos aqui na ásia gente estamos na fila para fazer o passeio de rio se molhar um pouquinho né quem sabe melhorou um pouquinho também o nublar do céu e tá ventando então quando venta ajuda bastante mas acho que daqui a pouco vai cair chuva vamos ver né agora agora nós vamos pegar esse barquinho aqui ó gente é igual tem no Hopi Hari né aquele rio bravo né olha lá vamos nós ó estamos chegando a nossa vez vou guardar o celular aqui ai ai agora vamos fazer uma trilha nós somos lá no no rio bravo lá e é gostoso mas é bem curtinho o passeio você só tem uma quedinha assim que você se molha e o resto é só uma voltinha na água assim é bem simples sabe do Hopi Hari era mais mais divertido mas foi gostoso porque molhou bastante agora tô com a camiseta assim molhada tá mais fresquinho do que tava antes e agora nós entramos aqui numa trilha que tem não sei o que que tem aqui mas é só uma trilha deve ter uns animais acho que aqui é mistura meio de parque com zoológico então aqui acho que é tipo uma parte de zoológico mesmo e deve ter alguns animais nessa trilha aqui vamos ver aqui que a gente consegue ver E aí E aí Olha lá o macaquinho ali, ó. Isso aí, ó. Que bonitinho, né? Olha, gente, aqui tem um acervo, olha que legal. Nossa, nunca vi assim de pertinho, né? Grandão assim, né? Olha, tem um ali, tem vários. Aqui tem outro, ó. Olha, tem mais um macaquinho. Olha só que bacana, gente. Quase aberto, tomando um ventinho. Tem quatro aqui. Ele fica balançando com o vento, né? É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Eu nunca tinha visto morcego grandão assim, né? Eu nunca tinha visto morcego grandão assim, né? Eu nunca tinha visto morcego grandão assim. E fica brilhando, né? E fica brilhando e ele fica tomando um ventinho balançando. Nunca tinha visto morcego tão grande. A gente vê muito no Brasil, na praia assim, mas é aqueles pequenininhos, né? Esse era grandão mesmo. Olha, gente, aqui são os búfalos. Búfalo, né? Então, não sei. Olha, esses são os búfalos, gente. Ah, o problema é que fica filmando a cerca, né? Olha lá. Então, já ouvimos esses daqui ao vivo ao lado e aos todos. Nossa, é muito grande esse búfalinho. Olha os patinhas. Olha! Olha! O que é legal da trilha aqui do zoológico é que você vai passando por um monte de ruínas, assim, ó. Parece mesmo que você tá numa floresta cheia de ruínas. Tá vendo? Agora nós entramos aqui num viveiro cheio de passarinhos. É um ninho, ó. E o tipo de ruínas se escutuam hoje. É um ninho que dá para ele. É um ninho que dá pra cá. Olha lá. O que éu? Que éu? Maricê! Que éu? Que éu? Sua? Quais éu? Que essa éu? Que éu? . 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a gente continua aqui na África Nós somos lá no safari E agora nós vamos ver o show do rei leão Gente, minha câmera tá tudo suja, né? Agora nós vamos ver o show do rei leão Agora nós estamos entrando em Pandora, gente E olha o som da natureza aqui Da natureza, né? Mas é muito legal o barulhão que eles colocaram aqui É como se tivesse muito bicho nessa mata, né? Bem legal Vamos ver o que tem aqui no reino de Pandora Vamos ver o que tem aqui no reino de Pandora Fica muito bonito à noite Porque acho que tem toda uma iluminação especial Mas como o parque fecha às sete, né? Acho que só no inverno a gente consegue ver o parque de noite, né? Porque às sete horas ainda tá bem claro por aqui Nós estamos zanzando por aqui E vamos ver que brinquedos que tem Pra gente se divertir um pouquinho Mas é bem legal, olha, essas ilhas, gente Eu escuto antes, né? Que tem no filme, ó Bem bonito, né? Tudo com aquele som de mato, né? De bichos É, né? Aqui na fila de um brinquedo do Avatar Aí tem mó trilha sonora aqui atrás de animais Só que eu peguei pra filmar pra não O que é que eu peguei pra filmar 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL E esse foi o passeio de hoje, gente. Estou cansada, passamos o dia todo aqui. No final foi mais assim, fresco, né? Porque ficou nublado. Mas o último brinquedo que a gente foi, foi o simulador da Pandora. E aí eu saí de lá e... Eu consigo ficar enjoada num simulador, gente. Não tem jeito. Aí saí de lá, ficamos um tempinho sentado até me recuperar. Mas é muito bom o simulador. É como se você estivesse voando naqueles bichos do Avatar. É impressionante. Você se sente voando mesmo. Você até se segura pra não cair do lugar. É muito bom. Muito bom. Se tiver a oportunidade de vir, venha. Porque é muito bom. Apesar de eu ficar enjoada, né, gente? Não tem jeito. Porque balança e você vira pra um lado, vira pra um lado. Não balança tanto, mas a imagem balança e você fica com a sensação de que tá voando mesmo. Mas foi muito bom o passeio. Agora ir pra casa e descansar, né, gente? Porque agora já são sete horas da noite, né? Estamos aqui desde as dez da manhã. Então foi um passeio bem comprido e bem divertido. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. E até o próximo. Tchau! Tchau!